A capital no interior todinho também, final de semana, o tempo todo sem parar, me parece, não parou a chuva, hein? Sara Medeiros, chove chuva, chove sem parar. Quanta chuva, hein, Sara? Pois é, Sérgio, a chuva que faz muito bem para a plantação, agricultura, né, enche lá os riachos no interior do estado, também acaba trazendo alguns transtornos. Vamos ver primeiro como é que estava a situação hoje pela manhã, a chuva bem grossa lá em Poço Redondo. Foi Bebeto da Barra da Onça que mandou para a gente, olha a quantidade de chuva, Sérgio, já lá no município de Poço Redondo. A gente vê, olha aí, o Bebeto fez essa filmagem de dentro do carro, tempo totalmente fechado lá, alto sertão do estado, né? E tem previsão de mais chuva para amanhã também aí nessa região, viu, Sérgio? A gente também recebeu imagens de agora pela manhã lá do município de Neópolis. Essas imagens impressionam, viu, Sérgio? A rodovia SE 200, que vai aí, que dá acesso ao povoado soldeiro, Sérgio, totalmente tomada aí pela água. O volume de água foi tão grande que o riacho que tem aí próximo, ele encheu e saiu aí, ó, deixando toda a via aí encoberta. A informação que a gente tem é que agora, já no início da tarde, esse horário ainda está alto o volume de água aí, mas já está dando para passar aí em meia pista. Isso foi logo no início da manhã, muita chuva mesmo. E, Sérgio, olha o ônibus passando. Vou voltar só aquela imagem para a gente ver ali o ônibus passando. Olha a quantidade de água, realmente chama atenção. Um carro pequeno, carro de passeio, como a gente fala, né? No momento como esse, não é nem interessante tentar passar, porque a gente não sabe o que é que tem pela frente. Pode ter um buraco, né? E aí a pessoa se envolver num acidente sem a menor necessidade, digamos assim. A gente está vendo, Sérgio, acompanhando também pela imprensa nacional, que o estado de Pernambuco está aí vivendo momentos difíceis por conta da chuva, com mais de 40 pessoas, infelizmente, que já morreram em decorrência de deslizamentos, dos alagamentos. E uma equipe da defesa civil aqui do estado de Sergipe está se deslocando para o estado do Pernambuco, Sérgio, para dar esse suporte, para dar esse apoio. Inclusive, a gente tem aí uma entrevista que a gente fez hoje pela manhã, relatando como é que vai ser esse trabalho lá no estado. Vamos acompanhar. O corpo de bombeiros militar do estado de Sergipe, por meio do seu canil, estará viajando hoje para o estado de Pernambuco para ajudar nas buscas e resgate das vítimas desaparecidas devido às fortes chuvas que tem atingido aquele estado. Assim como o fez no ano de 2019, na tragédia que atingiu o município de Brumadinho e Minas Gerais, bem como na ajuda que prestou aos bombeiros do município de Petrópole, no estado do Rio de Janeiro, em fevereiro de 2022. Tá então, Sérgio, né, os homens do corpo de bombeiros que também fazem parte aí da defesa civil do estado, que estão indo, né, prestar também esse socorro, essa solidariedade lá no estado do Pernambuco, Sérgio. É, nossas orações para os nossos amigos, né, nossos irmãos pernambucanos, recifenses. Eu morei durante um ano no Recife, desenvolvi trabalho lá, tenho um grande carinho, respeito imenso por aquele povo que precisa muito da nossa solidariedade, né, Sara? Até daqui a... Oi, pois não, Sara? Não. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, ok. Muito obrigado, querida.